Um bilhete que nos leva para além do horizonte. A gratidão. Que o horizonte nos lembre de celebrar o que temos aqui perto. Quem vem? Quem fica? Quem nos espera? Quem vai? Vai com alegria de chegar a algum lugar. Celebremos então cada dia. Os soldados são o alerta para agradecermos a presença de quem amamos. E você? Pelo que agrava? Tanto. Gratos por cada voo. Gratos por cada voo.